Lembrando que simpatias psicoativas são atalhos que nós usamos para adentrar a mente interior, para lá colocar as programações de sucesso que nos interessam. Estou trazendo hoje uma para ajudar as vendas. Às vezes temos dificuldades em vender as coisas, principalmente se temos algum negócio. Tudo que você precisa é um pouquinho de sal grosso, um incenso de sândalo e quatro velas azuis. Como fazer? Quando você encerrar o expediente em sua loja, se você usa computador e vende pelo computador, ali próximo ao seu computador, naquele pedaço que você trabalha, você espalha o sal grosso. Jogue pelo chão, jogue perto do computador, jogue em todo o espaço da sua loja. Deixe um pouquinho e então você vai. Que o sal grosso vai absorver toda a energia nocíntiva, negativa, pesada que estiver nesse ambiente. As pessoas com quem você falou, as pessoas que entraram em sua loja e até a energia do vazio de alguém que não foi comprar. Porque isso será captado pelo sal grosso. Outro dia, quando você for abrir a sua loja ou ligar o seu computador, você acende uma vareta de incenso de sândalo naquele ambiente. Porque isso criará a atmosfera favorável à prosperidade do seu negócio. Cria uma ambiência muito gostosa para que as coisas aconteçam. E, uma vez por semana, de preferência às quintas-feiras, que é o dia de Júpiter, você vai acender quatro velas azuis neste local. De preferência nos quatro cantos da sua loja, nos quatro cantos da sala ou ao redor do seu computador. Quando trabalhamos com fogo, velas, é preciso muito cuidado. Porque um pequeno descuido, um pequeno papel que esteja ali perto, pode provocar um incêndio. Então, preste muita atenção e cuidado. Coloque um prato largo para que a sua vela venha a cair, ela caia dentro do prato. Tome todas as precauções para evitar um acidente. E acenda as quatro velas. Porque o planeta Júpiter vai expandir o seu negócio. Vai promover esta realização que você busca e esse sucesso que você quer. E a cor azul é a cor desse planeta. É a cor dessa entidade. Faça. Você verá o sucesso que vai obter. Mas faça com confiança, com fé, acreditando que a coisa vai dar muito certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL